Em Navegantes, uma audiência pública vai discutir o futuro do aeroporto da cidade, por isso nós vamos conversar novamente com a Dayana Brocardo, para saber o que deve ser definido nesse encontro. Tem projeto de ampliação? Conta pra gente, hein, Dayana? Então, Vanessa, essa audiência pública tem o objetivo mesmo de discutir, né, quais são as ações que estão em andamento sobre o Aeroporto Internacional Ministro Vitor Konder, que fica aqui na cidade de Navegantes, né? O que já se tem confirmado é que o Governo Federal vai sim privatizar o aeroporto aqui de Navegantes, isso já foi publicado inclusive em diário oficial, o leilão do Bloco Sul, né, está marcado para agosto do ano que vem, então isso já é uma confirmação do Governo Federal, mas ao mesmo tempo o Governo Federal também manteve em andamento uma licitação de cerca de 80 milhões de reais para a reforma e ampliação do atual terminal de passageiros que fica aqui no aeroporto. Então essa é uma das discussões, né? Se o Governo Federal confirma uma privatização, então por que manter, né, uma reforma e ampliação que custa aí cerca de 80 milhões de reais que pretende ser pago com recursos públicos, né, ainda nesse ano? Então são algumas das questões que vão ser discutidas. O objetivo dessa audiência também é formar um posicionamento institucional sobre o destino, né, do aeroporto aqui da cidade de Navegantes. Essa audiência pública acontece no dia 9 de maio, portanto amanhã, a partir das 6h30 da tarde, no auditório da Anfri, que fica na cidade de Itajaí. Para a gente entender um pouquinho sobre a importância do aeroporto internacional aqui para a nossa região, olha, só em 2018 foram quase 2 milhões de passageiros, né, aqui no aeroporto, o que representa mais de 5 mil pessoas por dia. Todos os dias também são realizadas cerca de 40 operações entre pousos e decolagens. Navegantes tem voos para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, e até pouco tempo tinha voos internacionais também para a Argentina. Então é um importante equipamento, né, que movimenta toda a nossa região, né, uma quantidade significativa de pessoas, né, mais de 5 mil pessoas por dia passam por aqui, que vem de toda a região, então é importante para a região, e essa audiência então pretende formar esse posicionamento institucional em relação a essas definições aí do governo federal sobre o aeroporto. Só reforçando a audiência então dia 9 de maio, amanhã, a partir das 6h30 da tarde, no auditório da Anfri, que fica na cidade de Itajaí. Eram essas as informações aqui sobre o aeroporto, Vanessa.